Nossa, uma box mania. Eu queria tanto fazer essa. Pai, compra uma, por favor. Eu já disse, isso aí não vem nada nunca. Vou comprar. Vai que vem o que eu vou fazer aqui. Deixa eu ver qual que eu vou escolher. Vou escolher essa, não sei se eu vou. Nossa, mano. Graças a Deus, a gente chegou, caramba. Estava mais caro que o mercado. Ainda bem que... Nikinha, o que é isso? Pai, foi mal. Mas não abri, vai te ver alguma coisa boa. Eu espero que venha alguma coisa muito boa aqui. Vai, vai, vai. Oh, meu Deus.